Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão, e é o seguinte, semana passada inauguramos o nosso Pizza Yolo Day, que é toda terça-feira dia de pizza, hoje é terça-feira, mas dia de pizza, vamos lá, vamos começar aqui nível 6, não desboa que eu nenhuma novidade por enquanto, mas estamos ameaçando que vão vir mais clientes, isso que é importante pra gente, tudo com queijo, gostamos tudo com queijo, assim que gostamos, queijo, já vamos preparar outro aqui, já deixando um esqueminha aqui, porque sabe como é que funciona, ó, já pediu logo duas pra poder, como? Dá um grau Viu, esse aqui é um problema, porque você já vai ali no fluxo, ele já encosta ali Ou você já vai apertando o botão aqui, isso é um pouco complicado esse jogo, não mais que você não tem muito cliente, você se estrepa mesmo Olha, ele já cai ali pra você já se ferrar mesmo Mas esse jogo por enquanto é tranquilo, tá no começo, é bem simplesinho É um joguinho de celular, né galera, mas assim eu gosto desse tipo de jogo aqui, acho muito maneiro É divertido, eu acho E um viciante também, isso aqui horas e horas de fazer discurso Eu acho um repeat, espero que eu não tô pegando como eu tô tentando, não é mereceiro É difícil Arredondo tem queijo e é o último cliente, não vou botar mais aqui, porque aí só já vi o tempo ali, é o último cliente Atendendo bem pra atender sempre, esse aqui é o lema do nosso Pizzaiolo Day, entendeu? Aba Ó vai, meu filho Show de bola, zeramos aqui os clientes dessa rodada Pô, eu preciso, sabe de quê? 227, acho que foi uma gorjeta que eu recebi, quanta de gorjeta? Vamos ver Cara, 59 moedinhas de gorjeta, opa, vamos pegar mais pizza, vamos comprar 500 pratas? Vamos comprar uma pizza Parabéns, viu o seu espaço pra pizza Isso mesmo Show Eu esqueci de mudar a câmera, eu vou botar a câmera pra baixo igual nos outros, desculpa aí Vixe, eu esqueci de fazer o suco, eu esqueci de fazer o suco, cara, a mulher chegou com uma promoção Dois por um, igual do Domino's Pizza Atender essa aqui primeiro Ó, viu, é complicado, você aperta duas vezes ali, não pode não, tem que ser mais devagar, mais suave Fave o suquinho Tchau Sem querer eu apertei e me estrepei aqui Ah, vamos reiniciar aqui, vamos reiniciar porque eu não vou conseguir as três extremas Vamos reiniciar, não tem jeito Errei ali muito feiamente Demora, não pode dar esse molho não O desperdício é muito grande quando vai Já errei, ó, já errei, dá pra ter colocado essa aqui, ó Já errei, já errei, já fiz cagado aqui Só porque eu pedi, não vão pedir a pizza É, esse jogo faz isso, cara, ele sabe que você não fez o pedido correto, vai ficar aqui parado esse troço Aí, ó, viu O jogo desgraçado, ele sabe que eu errei ali Aí ele não vai fazer o negócio Vou deixar aqui no ponto aqui Cadê, chega um, cadê, tem que não chega um cara só Ah, esse aqui é o último, não tem jeito Acabou já Antes do tempo eu concluí, mas dei esse vacilo aqui Isso é como ensina que o cara, o cara, o cara fica ligado Se você apertar direto, for na velocidade, você vai se estrepar Não tem jeito Cogumelos, temos cogumelos, melhores ingredientes Garante pizza mais gostosa e mais caras Ah, eu posso melhorar os ingredientes Vou dar uma melhorada Quanto? Ficou, que facada Gavei bastante grana Nível 9, vamos lá Ele vai ficando mais bonito, ah lá, olha que beleza Ficou mais bonito mesmo Vou ver o que esse cara quer Redonda Queijo Estrogonofe 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 Um champignon, estrogonofe Essa aqui é uma quadrada com champignon Ah, dá pra fazer só com queijo? Não, não dá Eu que caguei já Achou que já caguei aqui Cara, isso aqui não é muito simples Não é muito simples não Isso aqui não é assim Fica meio doido aqui Já botei do cara Tá, vamos, é o último cliente dessa aqui Concluindo mais um desafio, é, vamos ver o que vai liberar agora, você fica bem invejo cara, fica olhando aqui para nós, poderia ser mais uma bandeja, né, eu tenho que comprar mais uma. Não tem dinheiro? Liberou nada, né, liberou porque eu não tenho grana, vamos ver se agora a gente faz a grana, 2 e 10, vamos tentar usar a grana agora, tá acima rápido, a galera melhora. Ok, já tá no esquema aqui, o único que eu colocar tá ok, vou colocar essa aqui, deixa aqui no esquema também, já caguei, já caguei. Ah, e agora, eu caguei o negócio ali e me ferrei, né. Já sei o que eu vou fazer. Não vou jogar fora ainda não, deixa aqui. Vamos torcer para não chegar ninguém que peça com o champião. Ah, já me ferrei. Eu ferrei feio. Feiamente. Não vou conseguir nada. E reiniciar. Eu ferrei feio, cara. É velocidade, não pode fazer velocidade nesse negócio não. Só que essa aula de preparo você pode fazer. Eu tenho que reiniciar, não teve jeito. Eu já deixo o suquinho aqui, reiniciar, tipo, reiniciar. Não ia conseguir, não ia dar prazo para fazer o próximo. Ele já cai na pizza retorno, não vou deixar a pizza ali não. Eu devia ter mandado... Eita, botei ali. Botei errado. Aí, já botei errado. Já botei errado, cara. Putz, gente, e agora? Bicho. Não, já era, já era. Já botei errado. Caraca, não dá. Esse aqui, o controle é muito esquisito aqui. Porque você... Irmão. Tá meio doido esse negócio. Aí, já errei. Putz, viu? Tudo muito parecido. Você vê na velocidade de 6K que tem. Vou botar não. Antes. Botei as duas aqui. Ah, não vou botar não. Só quando o cliente chegar. Enquanto eu não tenho duas bandejas. Da quadrada, não vou botar não. Senão eu vou me lascar. Só assim. Tudo bem. Cara, é que tem que prestar atenção aqui. Porque muita coisa acontecendo. São muitos quadrados redondos. Muita coisa vermelha também. A gente confunde bastante. Pronto, é o último aqui. Te confunde, cara. Tem muitos ingredientes. Eu acho que vai encher tudo ali embaixo. Tem ingredientes. Será que vai? Não sei, cara. Não sei. Eu nunca passei dessa outra fase não. Tô passando agora junto com vocês aqui. Irmão. É complicado. É complicado demais. Esse aqui é um jogo de memória. De rapidez. E... De visualização. É um jogo de memória. Sem memorizar onde tá. E... Emplacado. Fui emplacado. De reiniciar quatro vezes. Bom. Vamos ver o que temos na cozinha. Que a gente já pode melhorar a cozinha. Ah, preciso frigideira quadrada aqui. Então... Ah, não. Vamos pegar. Frigideira quadrada. Precisamos. Duas. Show de bola. É isso daí. Bom, galera. Bom, galera. Bom, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.